É óbvio, não é? O que é que é isto? Eu não vou ouvir isto tudo. CS GO 2 V2 com voz. Eu já me começo a rir só das intros, mano. Eu sou de Cizer, mano. Dá-me vontade de rir aí, mano. O pessoal não se enxerga, pô. O que é que ele está a fazer, mano? Não sabias mandar mensagem para fazer um V1? Mano, fazer... Manda mensagem na Steam, no Facebook, mano. Não sou teu amigo na Steam, é sim, eu sou chinês. Espera, qual é que é o teu nick? Tem um nome no chinês, já sou teu amigo. Ah, eu adoro isto! Eu adoro isto! Adoro esta troca de comentários! Eu quando vejo 9 comentários, isto já deu merda. Só tem 23 visualizações. Como é que isto tem 9 comentários? Chega aqui um comentário e 8 respostas. Ah, isto te promete! Ah, isto é... Isto é tipo... Isto é mais uma perla, meu puto. Está a jogar bem, caralho? Tem mais FPS que o Mpisco. O bot deu-lhe rec... O bot matou-o a correr, olha, pessoalmente. Rect, rect. O segundo bot... O rip... O bot rip deu-lhe rec, completo. Completo. Adoro. Mas gosto muito do vídeo, ah. Gosto da música de fundo. Com o som do CS e... Com a música e o cara. Está muito bonito. Com o bot. Isto é trollo, é verdade, é verdade, caralho. Então... Então o vídeo chama-se... CSGO2v2 com bots. Isto é verdade, mano. Isto é tipo... Olha, tem 85 inscritos. Eu estou a gostar de ver, caralho. O bot rip está... What the fuck? Está a escrever no chat? O gajo escreveu no chat com os bots, puto. O bait dele é um bot, não é? O bait dele não é um bot. É o bot crusher, puto. Ele está a escrever com os bots. Ai, caralho, mano. Ele está a falar com o bot crusher, puto. Wingman contra bots. What the fuck? Escreveu no chat. Epá, muito bom, mano. Adorei, mano. Adorei. Há pérolas autênticas, meu puto. Há pérolas autênticas. Pérolas. Não tenho dúvidas. São pérolas que existem no YouTube, mano. A verdade é esta. O pessoal diz, ah, o YouTube é uma merda. Não é uma merda, é bom. Mas é que ir para o sítio certo. Também podes ficar o dia todo a ver o gajo nas primeiras borbulhas, não é? Pô, acontece tudo, não é? Estás a dois, meu puto. Tu vais levar. A próxima vez, caralho. Bot still. Pai, eu não sei, temos que apanhar o gajo a falar no chat com os bots. Foda-se um vídeo de onze minutos, mano. Adoro isto, ok? Adoro isto. Falar sobre o Android. 417 visualizações. Mano, se isto for bom, isto é do Nelson Rocha Tech. Ok? Portanto, temos aqui um gajo virado para as tecnologias. Nelson Rocha Tech. O vídeo de 2016, que se for bom, temos uma pérola. Portanto, neste momento está mais gente a ver o vídeo do que o vídeo já foi visto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de onde é que estão-me a ver? Hoje... Acho que isto já chega. Foda-se, mano. Foda-se. 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 Mano, eu acabei de cracar o código. Ok? Eu acabei de cracar o código. Eu sou-vos muito sincero. Ok? Houve uma pergunta que me fizeram há muito tempo, acerca de um youtuber. Velho, o que é que tu achas de um youtuber, que um youtuber que está banido desta stream, portanto não se pode falar do gajo, nem eu nem vocês, que tinha 60 mil inscritos. O que é que tu achas deste youtuber ter 60 mil inscritos? Pá, eu que sou um gajo positivo, não é? Eu que sou um gajo positivo, que tipo, pá, que tenho boa fé nas pessoas, a verdade é que não há como não ficar desanimado, por causa de um youtuber ou de outro, ter X inscritos. Pá, um gajo fica preocupado, não é? Mas um gajo é um feeling que um gajo já está um bocado habituado. Ah, o que é que tu achas de Miley Cyrus estar em número 1 nos tops e não sei o quê? É exatamente o mesmo feeling do outro que tem uma data de inscritos. É um bocado preocupante. Epá, a mim não me diz nada, mas sim, um gajo fica um bocado preocupado com o futuro da raça humana e o caralho... Qualquer dia veio um meteorito e o caralho está-me a fazer sombra aqui em Odivelas e estou a dizer obrigado, estava a ver que nunca mais mandavam esta merda para ver se dá reset nesta merda e vem dinossauros outra vez ou qualquer merda. porque isto está tudo decidido, certo? Alguém podia reset que isto tipo é uma espiral negativa, não é? Agora, se nós... Eu já craquei isto. A quantidade de cagalhões que a gente vê com 80 views inscritos e o caralho... Se nós juntarmos todos estes inscritos... Este tem 512, certo? Se nós juntarmos todos, são capazes de dar... É a crew dos inscritos do PS... Estou a ver? Ah, sou-vos sincero, mano. Eu acho que acabei de cracar. Tu juntas este pessoal todo que anda aqui perdido no Nelson Rocha Tech, no canal lá do não sei quê do... Vou estar contra uma tábua de skate e o caralho... Não é? Do não sei quê... Jogar com botes... Num Wingman... Quem é que acha boa ideia fazer um vídeo para o YouTube a jogar com botes? Foda-se, mano, é pá! Vou explicar... Eu tenho que ver esta introdução outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de onde é que me estão a ver? Hoje... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de onde é que me estão a ver? É logo assim... É logo assim... É logo assim... É logo assim a pé juntos... Ok? A posição... O ângulo, não é Rita? O ângulo é qualquer coisa de especial... Ok? O ângulo é qualquer coisa de especial... O ângulo é qualquer coisa de especial... Vou explicar... De onde é que me estão a ver? De onde é que me estão a ver? De onde é que me estão a ver? Não deve saber... Certo... É... Quando atualizam um Android... Fazem atualização do Android, né? Certo... Ou via... Via Wi-Fi, né? Ou via... Ou via PC... Quando atualizarem... Tem que atualizar... Pode ser qualquer Android... Mas... É uma coisa... Antes de atualizarem por via Wi-Fi... Wi-Fi... Tem por menos 50% de bateria... Eu... Quando atualizo o meu... Deixo sempre cheio... Cheio... Tá vendo? Cheio... E... O que vocês têm que fazer... É... É... Assim que vão fazer... Ai... Como é que se chama? Assim que vão fazer a atualização... A primeira coisa que fazem... Ligam o cabo... Ligam na tomada... E vão fazer a atualização... E deixam fazer... Quando o telemóvel liberar tudo... Ele tudo tiver... A primeira coisa que vocês fazem... É se o Wi-Fi estiver desligado... Não pode estar... Né? Vocês vão lá... E atualizam os programas... Porque às vezes a pessoa diz... Ah... Este programa está a travar... Está mal está a travar... Porquê? Porque o Android... Faz conta que foi do 5.1... Para o 6... Marshmallow... Do Lollipop... Para o Marshmallow... E não atualizaram o programa... Aquele programa... Para o Marshmallow... É como o Windows... A mesma coisa... O Windows... Serve... A mesma coisa... É isso que eu queria falar... Para vocês... Este gajo... Para vocês... Eu gostava de salientar... Que este gajo... É um comunicador nato... Ok? O pessoal estava-se a queixar... Do ângulo da câmara... E o caralho... Mas este gajo... É um comunicador nato... É um gajo... Que tem uma facilidade... De transmitir as suas ideias... E os seus raciocínios... Entre... Este gajo... E um animal qualquer... A fazer desenhos... Sou-vos muito sinceros... É que eu não percebo... O caralho... O que é que ele está a dizer... Porque o gajo baralha-se todo... O gajo só para dizer... Que tem que meter a bateria toda... É tipo 30 segundos... A explicar que tem que ter bateria... Correto? O gajo baralha-se todo... Mais vale... Dar-se tipo... Um pincel... A uma iguana... E esperar que a iguana... Faça desenhos... E tentares decifrar... A mensagem da iguana... É basicamente a mesma coisa... A capacidade de transmissão de informação é igual... É o William Carvalho... Deve ser... Pode ser... Tem o bigodinho e tudo... Estas coisas estão a compreender... Não estou a ver a minha cara como deve ser... Porque a câmera não está muito... Muito para baixo... E eu não vou tirar... Porque estou a fazer outras coisas... Mas isso que eu estava a dizer... O quê? Estas coisas estão a compreender... Não estou a ver a minha cara como deve ser... Porque a câmera não está muito... Muito para baixo... Eu não vou tirar... Porque estou a fazer outras coisas... Mas o que eu estava a dizer... E fecho os aplicativos... E quando forem... Desinstalar algum aplicativo... Com o gerenciador... Um... Portanto... É pá... Adoro a postura deste óbvio... Vocês primeiro... É limpar dados... Fazem assim... Limpar dados... Desinstalar... E depois é que é força a parada... Se vocês forem... Forem... Algum... Algum programa... Por exemplo... O Samsung... A... A telemóveis... Trazem o play... O play dele... O play da Samsung... Há outros que não trazem... Perdão... Há outros que não trazem o play da Samsung... Aqueles que trouxerem o play da Samsung... Vai trazer outro play... Que é da Google... Vão lá... Vão lá... Carregam... Há... 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 Quem é que mandou esta merda? Isto é maluro... Caralho... Ok... Há... 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 Eu vou morrer a ver isto... Caralho... Há... 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 Foda-se... Há... Os aplicativos de origem... Nelson, tem calma pra... Que vocês querem de tirar... Está a compreender? Estou a compreender... Que vocês querem de tirar... Foda-se, Nelson... Está a compreender? É assim... E no tablet também! O que eu estou a explicar agora é pra tablet... Está a compreender? Os aplicativos que não querem... Que vem de origem... Para poupar mais... Mais memória... Está a compreender? Eu não sei se isto vai apanhar no vídeo... Certo... Isto que eu estou a ver... E é isso que eu vou vos ensinar, está a compreender? Qualquer telemóvel, Samsung e tudo... Eu não sei se isto vai aparecer no vídeo, isto que eu estou a ver... Pá, só pode ser a trollar, mano... Ou vocês vão lá... Melsa de Rocha Tec... Desinstalam, mas primeiro quando vão desinstalar é limpar... Limpar dados, que é para limpar o... Isto pode ser... O gajo não disse nada, então não disse, ele acabou de dizer... Eu não sei se aquilo que eu estou a ver vai aparecer... Olha, ele está com uma câmera apontada para ele... Se ele está a ver uma coisa, uma câmera apontada para ele... Para os olhos dele assim de frente dificilmente vai mostrar aquilo que os olhos dele estão a ver, caralho... Então, mas o gajo é teco... Pá, eu não entendo... Pá, por amor de Deus... Vê os comentários... 7 comentários, imagina... E depois... E depois é que vão forçar a parada... Forçar a paragem ou parada, como é que lá diz... Depois é que vão desinstalar ou desativar... Se não der para desinstalar, desativam... E depois... O que é que fazem? Quando desativam... Faz de conta que fizeram assim... Como eu... Eu vou dizer como eu faço... Eu vou, não é? Se assustou muito feio... Deixa eu ver... Um aplicativo... Pode ser um aplicativo qualquer... Seja mesmo do próprio telefone... Certo? Às vezes algum recurso... Por exemplo... O Google... O Google... Aquele da voz... Desculpem... É impossível... É impossível... Ele não quer dizer Google... Não é Google que ele está a dizer... Por exemplo... O Google... O Google... Oh puto... Isto é troll, caralho... Toda a gente sabe dizer Google... Até a minha avó sabe dizer Google, meu... Só pode ser troll... Pessoal... Isto só pode ser troll... Este gajo é genial, caralho... Nós temos aqui tipo... O melhor canal de YouTube... Só que o pessoal não sabe... Isto é tipo um Mad Jimby... De abrir as portas... É outro, mano... Este gajo é genial, caralho... Aquele da voz... Para ir pesquisar... Eu não gosto de ter ele... Certo? Eu pego... Vou na aplicações... Eu ponho lá... Limpar dados... Limpar cache... Depois ponho... Forçar parada... Limpar cache... Limpar cache... E depois... E depois ponho... Ponho o desativar... Se lá dizer de instalar... Eu carrego de instalar... Se não dizer de instalar... Eu desativo... Desativo... Depois de desativar... Eu ponho... Desativar paragem outra vez... Caralho... Que é pelo nunca mais vir... Se quiserem de volta... O mesmo aplicativo... É só irem lá... Ativar... E ele vai... Ativar... Era só isso... Dê um joinha... Não vejam só o vídeo... Dê um joinha até o fim... Compartilhem este vídeo... Com as redes sociais... E tudo... Compartilhem nas redes sociais... Fui... Adorei... Está cheio de pormenores lindos... Já limpei o queixo... Não resultou... Boas dicas... Parabéns... Obrigado Nelson... Bom vídeo... Dislike... Dislike... Filho da puta... Dislike... Quero ver tu a fazeres melhor... Pá... Incrível... Adoro especialmente esta parte... Categoria... Educação... Caralho... Nelson Rocha Tech... Pá... Magnífico... Boa tarde... Da onde é que estão-me a ver... Hoje vou ensinar... Boa tarde... Da onde é que estão-me a ver... Mano... Adoro... Adoro... Os vídeos são... Novas funções do WhatsApp... Que... Não podem perder... Em 2018... Falar sobre o canal do meu amigo... Subscrevam... Portanto ele está a partilhar... Ok... Porque o gasto tem 500 subs... Ou o que é... Falar sobre o melhor GPS que tem na Google Play... Aniversário do meu padrasto... Ah... Já percebi... Já percebi... É que o aniversário dele... Teve 383... E o resto tem tipo 50... Estou a ver... E 100... Então o gajo meteu o... Como não quis esperar um ano... Para poder fazer mais viewers... Fez o aniversário do padrasto... É técnicas de marketing... Caralho... O meu padrasto a dançar o Funaná... 51... DJ Nelsinho 2017... DJ Nelsinho Mix Funaná... DJ Nelsinho Mix Dia de Festa... Falar sobre uma loja confiável... Que arranja coisas da Apple... Podem confiar com M... No título, meus putos... Podem confiar com M... Está aqui... Bom... O meu aniversário... Conhece o melhor site chinês do mundo... Gearbest... Confio... Que é muito bom e confiável... Sim senhor... Confiável com N... Aqui bem... Atendimento automático em qualquer Android da ASUS... Pois... Pois... Tens razão... Tens razão... Pois... Tens razão amor... Tens razão... Sim senhor... Minha intro... Minha nova intro em 2017... Box Android 6.0... 1 GB de RAM... 8 GB... Portanto o gajo acertou com o N... Mas numa palavra que já não existe... Foda... Como instalar o player de música original da Samsung 2017... Com mil visualizações... Desinstalar ou desativar aplicativos... Ah... Isto é magnífico... Mas não tem mais aniversários... DJ Nelsinho... Estava a ver puto... DJ Nelsinho... Por acaso parece ser um gajo simpático... DJ Nelsinho... Não para... Arrebento... Não podia ter assistido... Foi o melhor clique puto... Foi o clique mais feliz... Caralho... Neste canal... Acertei puto... Em tanto sítio... Pensem nisto caralho... Pensem nisto... Olha o meu feeling caralho... Houve... A carregar... Tanta coisa que eu podia carregar caralho... Acho que carreguei no melhor sítio mano... Ok... Bem-vindo ao meu canal... E a thumbnail é... Pode acabar amanhã... Sério... Eu adoro isto... Ai caralho... É por causa das skins... Por causa das skins... Skins agora coisa e um gajo coisa... Não coisa... Vou trabalhar para a volta... DJ Nelsinho... Carreguei aqui... Que momento mais feliz mano... DJ Nelsinho... Não para... Arrebenta connosco... Arrebenta... Putador... Funanamix... Quem faz remix... É Nelson Pinto... Ai... Não consigo... Não consigo... Vou ter um AVC a ver esta merda... Pá... Vocês deem suporte a este rapaz... Ok... Não há comentários... Comi a minha gaja ao som disto... Obrigado... DJ Nelsinho... DJ Nelsinho... Lindo da house... Uma gama deis um rei... És grande... Tal como a tua pila... Qual o nome da primeira música... És o melhor... Siga Nelson... Segue os teus sonhos... Força e abraço... Música de Cabo Verde... Ai... Caralho... Isto é demais... Isto é um tesouro... Isto tem 500 inscritos mano... Isto é um tesouro... Caralho... Sem views... Isto é um tesouro... DJ Nelsinho... Então... Neymar... Júnior... Funny Falls... Funny Rolling... Isto é um tesouro... Não há... Não há... Não há... Mas o outro gajo também levanta mesmo o pé... Não há... O outro gajo também levanta mesmo o pé... Não há... O outro gajo também levanta mesmo o pé...